Olá gamers, dá só uma olhadinha aqui. Ah, garota, a gente tá em primeira mão com uma cópia da segunda temporada do Zombicide, o Prison Outbreak, o Toxic City Mall e toda a traga toda aí. A Gen Con nem aconteceu e a gente já tá com essa belezoca aqui em primeira mão. Primeira cópia do mundo. Mas aí você tá perguntando, por que a gente tá fazendo esse vídeo? É, eu tô fazendo esse vídeo pra fazer energia nos gamers. Claro né, é óbvio, não é isso, a gente tá fazendo esse vídeo, porque você já imagina, a gente vai fazer uma resenha. Exatamente, e uma ocasião especial como esta, merece um episódio muito especial. E a gente precisa de você, você vai ajudar a gente nesse episódio especial, nessa super produção. E como é que eu posso fazer pra ajudar? Ah, você vai ser um zumbi, um zumbi no nosso episódio, é a sua chance de ouro. Exatamente, você não queria participar de um episódio nosso? Aí a gente recebe todo dia e-mail, né? Todo dia. Ah, eu quero participar, quando que você vai me chamar e não sei o que, é agora! A gente vai chamar você, é agora! Exatamente, exatamente! E, meu, pra participar, basta você vir até a gravação vestido de zumbi, com maquiagem e não sei o que. Não precisa vir vestido, mas traga roupa, traga maquiagem e tudo mais, porque no domingo, dia 18 de agosto, a gente vai filmar. Isso mesmo. E a gente vai filmar, pra quem quiser saber, perto da região da Zona Sul, Santo Amaro ali. São Paulo, né galera? São Paulo, Zona Sul e tal, pra vocês já terem ideia. Não precisa vir no ônibus de zumbi nem nada, tá? Não sei o que você queira. É, aí você tira umas fotos e tal. Mas traga sua roupa, ou traga sua maquiagem, o que você tiver. Se você não tiver, beleza, a gente dá um tapa ali na hora. A gente dá um jeito, a gente dá um jeito. Tá, mas venha, a sua presença aqui é importante. Uhum. E pra você participar, basta você mandar um e-mail para zumbi arroba jogandooffline.com.br Isso mesmo, só escrever lá, eu quero participar. Eu quero ser um zumbi! Manda seu nome, só pra gente ter um controle, né? Alguma coisa assim, pra ficar festa. E é isso, cara, é só a chance de ouro, você vai perder essa? Você vai perder essa? Eu não perderia, eu não perderia nunca. Nunca, na minha vida eu perderia essa oportunidade de participar de um vídeo de Jogando Offline. Porque os caras do vídeo de Jogando Offline são muito legais, são muito divertidos e o vídeo vai ser escondido. Segui, Mateo. Segui, Mateo. Segui, Mateo. Tchau, tchau.